Fala, galera! Aqui é o professor Alan Ribeiro e agora a gente vai falar sobre os conflitos que existem entre os objetivos da organização e os objetivos dos indivíduos que trabalham na organização. Vamos lá, então, para a gente começar a compreender. Olha só, existe um conflito entre os objetivos organizacionais e os objetivos das pessoas. Esses objetivos nem sempre se dão bem. Por quê? Vamos lá, vamos começar a entender. Existe uma interdependência entre os dois objetivos, ou seja, os objetivos da organização dependem dos objetivos individuais e os objetivos individuais dependem dos objetivos da organização. Então, nós temos aqui necessidade do indivíduo e necessidade da organização. O empregado precisa de certos pontos para ele se sentir bem alcançando os objetivos dele na organização e a organização tem necessidade também de atingir os objetivos dela. Que objetivos são esses? Bom, primeiramente, o indivíduo, ele quer salário, ele quer lazer, ele quer conforto para poder trabalhar, ele quer um horário flexível, que ele possa entrar e sair e ter a oportunidade de fazer outras coisas na vida dele, ele quer oportunidade de crescimento dentro da organização. Então, o indivíduo tem essas necessidades. Porém, a organização também tem necessidade. Por exemplo, necessidade de obter lucro, necessidade de ter construções e edifícios para que ela possa ter o seu trabalho, executar o seu trabalho. Tem necessidade de equipamentos e tem necessidade de potencial humano, entre outras necessidades. Essa necessidade de potencial humano, eu quero dizer o seguinte, que tem necessidade que as pessoas que trabalham nela deem o seu melhor para que ela possa crescer. Então, a gente tem que, tanto os indivíduos quanto as organizações, querem alcançar seus objetivos. E é interessante que esses objetivos, eles sejam alcançados em conjunto. Ou seja, enquanto o indivíduo alcança seus objetivos, a organização também tem que ir alcançando os seus. Mas, como eu disse no começo, nem sempre os objetivos que o indivíduo tem se dão bem com os objetivos que a organização tem. E é aí que surgem muitos conflitos. Surgem conflitos do tipo, a organização não dá para o indivíduo o ambiente que ele precisa para poder trabalhar. E o indivíduo não devolve de volta, por exemplo, o potencial humano. Ou seja, o seu melhor, uma produtividade alta e eficiente para a organização. Então, quando os dois ficam se degladiando, acontece o que a gente espera. Falta de produtividade. O que não se espera. Falta de produtividade, problemas entre os próprios indivíduos, insatisfação, salários baixos. Então, é preciso entender isso, que existem esses conflitos. Beleza? Agora, tem um cara aí, que a gente vai falar sobre ele agora. O nome dele é Chris Argeres. O Chris Argeres, ele falou, olha, é impossível que não haja conflito entre o que os indivíduos querem e o que a organização quer. Porém, existem três pontos que eu gostaria de salientar. Ele falou. Qual o primeiro ponto? É possível integrar os objetivos, perdão, é possível integrar as necessidades do indivíduo com os requisitos de produção. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, olha, é possível, sim, é possível que os objetivos da organização e os objetivos dos indivíduos, que eles aconteçam em conjunto. Quer dizer, é possível que o indivíduo consiga o que ele quer, ao passo que a organização também consegue o que ela quer. Uma alta produtividade, lucro, né? Aquilo que a gente falou ainda agora. Outro ponto. As organizações mais produtivas são aquelas que conseguem a maior integração. Então, basicamente, o que esse cara está falando é o seguinte, se uma organização quer ser produtiva, ela tem que fazer o máximo para que os objetivos individuais e os objetivos organizacionais entrem em uma cooperação. Ao mesmo tempo que acontece um, acontece o outro. As organizações que conseguem trabalhar com essa integração são as organizações que vão ser mais produtivas, que vão conseguir entregar mais de trabalho, de serviço para a sociedade, para o mercado. São as organizações que vão conseguir mais resultados. E, de fato, eu já trabalhei em um lugar onde a organização queria uma coisa e os indivíduos, os trabalhadores, queriam outra completamente diferente. A organização não dava para os trabalhadores, os funcionários, a gente, porque eu estava incluído na época, não dava espaço para poder trabalhar, não dava um bom salário, não dava um horário flexível. Então, a gente ficava frustrado, porque a gente nunca sabia o que esperar. Como a gente fica frustrado, a gente não entrega o melhor. Então, se a gente não entrega o melhor, o objetivo da organização também não é alcançado. Então, quer dizer, são dois pontos muito importantes. Existe um conflito, mas a gente tem que integrar os objetivos para que esses conflitos diminuam o máximo. E aí a gente chega aí no nosso terceiro ponto. Então, as organizações não devem reprimir o indivíduo, mas contribuir para melhorias. Então, foi esses três pontos que esse autor falou, né, Chris Argeres. Então, o que isso significa? Olha só. Muitas organizações reprimem o indivíduo como? Bom, principalmente tirando dele o poder de decisão. Sabe quando você recebe um trabalho para você fazer e você tem que fazer daquele jeito? Você só pode fazer daquele jeito. Se você quiser melhorar ou se você quiser tomar alguma atitude, você não consegue porque você não tem poder. Você não tem responsabilidade para fazer aquilo que você faz. Quer dizer, entre aspas, você não tem responsabilidade. Por exemplo, se você não consegue melhorar seu trabalho, provavelmente você vai ser cobrado. Mas será que é justo você ser cobrado se você não tem condições de melhorar seu trabalho? Seja porque você não tem os equipamentos, o salário que deveria receber, ou porque você simplesmente não tem poder para decidir. Porque tudo que você tem que fazer, você precisa perguntar para o seu superior. Tudo que você tem que fazer, o poder, está no seu chefe. Não tem você. Até para as mínimas coisinhas que você quer fazer, você tem que falar com quem está em cima de você. Então, isso acaba fazendo que você ache o seu trabalho monótono, chato. Você não devolve para a empresa o que ela espera. A empresa não tira de você o que ela quer. E, ao mesmo tempo, você também não recebe da empresa o que você espera. Que é uma flexibilidade, uma responsabilidade para poder ter atitude, para poder fazer o que você gostaria de fazer. Então, basicamente, meu amigo, é isso aqui. A gente tem aí esses três pontos, que foi o que esse autor, o Cris Argeres, falou. E são pontos interessantíssimos, são pontos que podem cair em concursos, são pontos para você entender esse conflito entre os objetivos que a organização quer alcançar e os objetivos que os indivíduos querem alcançar. Uma vez que a empresa consegue, a organização consegue juntar, fazer ali os dois cooperarem entre si, os objetivos dos indivíduos, os objetivos das organizações serem alcançados ao mesmo tempo, então você tem menos conflito, você tem um profissional trabalhando para você mais feliz, traindo para a organização mais feliz e você tem uma organização mais produtiva. Beleza? Eu espero que você tenha entendido. A gente se vê na próxima aula.